Olá meus amigos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Pastor Olavo Amaral, eu venho aqui para poder te trazer uma palavra de Deus, um recado da parte de Deus e eu tenho certeza que você vai receber essa palavra e Deus vai te orientar naquilo que você precisa, Deus vai confirmar aquilo que você precisa da parte de Deus na sua vida, mas antes de tudo isso eu quero te pedir para você me seguir aqui no YouTube, se inscrever aqui no meu canal do YouTube, acionar o sininho aqui em cima, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, vai estar ajudando o nosso ministério e vai estar ajudando outras pessoas que precisam receber essa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de revelação, uma palavra que vem direto do céu para poder abençoar as nossas vidas. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele está de olho em tudo que eu e você está passando, tudo que eu e você passa, o nosso Deus, ele está de olho e está até mesmo olhando para aquilo que eu e você necessita e eu estou aqui para poder te dizer, não se desespere, eu estou aqui para poder te falar, não entre até mesmo em conflito, em nada, porque o Senhor manda te dizer, não coloque as tuas mãos e não use a força do teu braço, porque o Senhor está vendo a frição, o Senhor está vendo a agonia, o Senhor está vendo o desespero que você está sofrendo, a noite que você não está conseguindo dormir, as madrugadas que você está passando acordado, mas Deus está mandando te dizer, tudo tem um tempo e o tempo dessa agonia, o tempo dessa labuta, o tempo dessa luta, o tempo dessa tristeza, o tempo dessa aflição está acabando. Da mesma forma que o Senhor transformou a água em vinho, até mesmo lá naquela festa, em bodas de Cana da Galiléia, Deus entrará com uma transformação muito grande no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional e na tua vida até mesmo espiritual. Haverá uma restituição da parte do Senhor. Eu estou aqui para poder te dizer, eu não sei quem vai se deparar com esse vídeo, mas eu estou aqui para poder te falar, o Senhor vai estender as mãos nesse momento difícil, nesse momento de labuta, nesse momento de choro, nesse momento de petição que você está precisando, Deus ouvirá o teu clamor, a tua oração e com certeza as mãos do Senhor vai trabalhar de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. Eu estou aqui para poder te dizer que nada é impossível para que o Senhor possa realizar na minha vida e na sua vida. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível que o Senhor não possa resolver na minha vida e na sua vida? Não. O Senhor, Ele vai resolver o impossível. Da mesma forma que o Senhor chegou até mesmo ali naquela gruta, chegou naquela caverna onde estava Lázaro e Ele falou, Lázaro sai para fora. Até mesmo a íris do olho voltou ao normal. O cérebro voltou a funcionar, o sangue coagulado voltou ao normal e Lázaro saiu para fora. Isso vai acontecer na sua vida e muitos vão ficar de olho e vão falar, como que aconteceu? Como que surgiu tal coisa? Como que tal coisa aconteceu? Deus manda te dizer, tenha calma, tenha paciência. Você que se deparou com esse vídeo, Deus está mandando te dizer, Só tenha paciência, porque o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. O melhor de Deus está chegando para a sua casa. O melhor de Deus está chegando para a sua família. Às vezes é para o seu filho, às vezes é para o seu esposo, às vezes é para a sua esposa, às vezes até mesmo para o teu serviço, para a tua vida financeira, ou então até mesmo na tua saúde. Eu estou aqui para poder te dizer, Deus vai realizar o sobrenatural. e o impossível na sua vida, para o nome dele ser glorificado. Essa palavra é uma palavra profética, de solução da parte do céu. Todos aqueles que assistirem esse vídeo, se deparar com esse vídeo, eu vou pedir para que você deixe o teu nome, aqui nos comentários. E se você crer nessa palavra, deixe um amém, deixe um glória a Deus, deixe um recado para mim, e eu vou estar orando pelos nomes que aparecerem aqui nesse comentário desse vídeo. E eu tenho certeza que a mão de Deus vai trabalhar no sobrenatural, para o nome do Senhor ser glorificado. Eu vou estar fazendo uma oração, e eu tenho certeza que o Papai do Céu vai agir de uma forma sobrenatural, para o nome do Senhor ser exaltado na sua vida. Ei, ega a sua cabeça, eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar. A mão de Deus já alcançou a sua casa, a mão de Deus já tocou em tudo que você precisa. Calma, da mesma forma que o Senhor agiu na vida de Ana, e foi justiça na vida de Ana. O Senhor está mandando te dizer, Ele vai fazer justiça sobre a sua casa, Ele vai fazer justiça sobre a sua família, Ele vai fazer algo de especial acontecer. E muitos vão olhar e vão falar, eu não acredito que aconteceu tal coisa na vida dele, eu não acredito que aconteceu tal coisa na vida dela. Creia nessa palavra, você vai ver que a mão de Deus vai te alcançar, e o nome do Senhor será glorificado. Pai, eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura, eu profetizo, Senhor, que o sobrenatural aconteça na vida dessa pessoa. Eu profetizo, Senhor, que a bênção maior chegue na vida dessa pessoa, esse choro, essa agonia, essa tristeza caia por terra, por todas as vezes que é afrontado pelo adversário, essas noites que são mal dormidas, ou então até mesmo não dorme. Pai, eu te peço a ti agora, essa cabeça cheia de preocupação, que a partir de hoje o teu nome seja glorificado, que a partir de hoje o teu nome seja exaltado, que a partir de hoje, Senhor, o teu nome venha sendo glorificado de uma forma especial, sobre essa casa, sobre essa vida. Pai, eu te peço a ti agora, trabalha, Senhor, trabalha de uma forma especial, trabalha, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível, e eu creio, Senhor, eu creio, eu creio que a partir de agora, a tuas mãos já alcançou, a tuas mãos já trabalhou, a tuas mãos já realizou o milagre para o teu nome ser exaltado. Senhor, confirma a bênção, confirma a vitória, e confirma, Senhor, as portas abertas, é que eu te peço desde já e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde, receba essa palavra, e creia que o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Não esqueça, se inscreva no meu canal, acione o sininho, compartilhe essa mensagem, compartilhe no teu grupo de WhatsApp, na sua rede social, essa palavra profética precisa alcançar mais pessoas, me ajude a crescer no meu canal, Deus te abençoe, pastor Olavo Amaral, estou profetizando bênção para a tua vida, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe,